A partir de agora você acompanha a minha festa de aniversário do tema do Super Mario. Eu fiz oito anos e esse dia foi muito legal. Hoje é meu aniversário e os convidados estão esperando um show muito especial que vai começar. Eu não sabia que show era esse, foi tudo surpresa. E de repente eu comecei a escutar alguns barulhos que vinham lá do salão de festas. Então eu comecei a desconfiar que estava chegando uma pessoa muito especial. Hoje é aniversário de quem pessoal? Da Mika! Vem cá Mika! E esse é o Nico, assistente dos shows da Mika. Então se ele está aqui, tudo indica que a Mika vem também? Eu nem podia acreditar. Olha! A Mika! Sou amiga, sou pequena E o mundo ganhou o caminho Resolvi qualquer problema Não é tão fácil assim Mas eu tenho meus amigos Me ajudam que montam Eu desenho o meu cabelo E aprendo a solução Receber a minha personagem favorita Que é exibida em mais de 100 países Foi muito emocionante E o mais legal é saber que a Mika é brasileira E seus desenhos passam no Disney Junior, no Netflix e em seu canal no Youtube E agora ela também está no meu canal E um show na minha festa Oi amiguinha, tudo bem? Eu fiquei sabendo que é seu aniversário E quero te dar parabéns Feliz aniversário amiguinha Que você seja muito feliz Mua! No show surpresa A Mika cantou as minhas músicas preferidas As mesmas dos desenhos que eu assisto E eu fiz questão de participar do show E os meus amigos também se divertiram bastante Pularam, cantaram, tiraram fotos e aplaudiram Foi muito divertido Tanto para os pequenos Quanto para os adultos Teve até chuvas De bolinhas de sabão Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! A bolinha de sabão E pra um alegre pelo ar Nessa hora começou a maior bagunça Todo mundo correu atrás das bolinhas Para estourar É, foi realmente um privilégio para todos nós Receber a Mika Que concorreu o Emmy Awards Na categoria pré-escolar Uma premiação muito importante Realizada nos Estados Unidos Eu quero brincar com vocês de novo De novo e de novo De cora Mika Fala, peca lá Vamos tirar uma foto? E finalmente foi a hora de cantar parabéns Música 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 E depois cantamos em inglês. Quando a festa acabou, eu abri muitos presentes. Agradeço ao canal Contei e da Globo.com, à revista Caras, ao programa TV Fama da RedeTV e a todos os outros veículos de comunicação que fizeram reportagens sobre a minha festa. Mas em especial, agradeço a Mica por essa doce lembrança, que vai ficar para sempre guardada em meu coração, principalmente nos momentos que eu for assistir o meu desenho favorito. Não é tão fácil assim, mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montar. Eu desejo no meu trabalho que eu perdo a solução. Música